A franquia Gears of War é renomada por dois conceitos fundamentais. Um gameplay em terceira pessoa que se tornou escola para todos os jogos que vieram depois, e uma história melancólica, que em contraste com os personagens brutamontes, oferece um alto nível de emoção e profundidade. Agora, a Microsoft resolveu dar uma apimentada na série, que segue os mesmos parâmetros desde 2016. Agora, as coisas mudam com Gears Tactics, que traz uma nova perspectiva e muito combate tático. Depois de jogar a campanha de mais de 20 horas, será que o jogo é tão bom quanto qualquer XCOM? Se você está curioso, vem ver a nossa análise completa. Em Gears Tactics, seguimos a trama de Gabriel Dias, pai de Kate Dias, 12 anos antes do primeiro Gears of War. Como prequel, a história tem algumas coisas bem interessantes, como a perseguição de UConn, o Locust responsável por criar os corpos e brumacos da franquia, além de alguns pontos legais da origem da raça que aterrorizou Sarah e quase devastou o planeta. Na prática, a história é bacana, mas bem morna do começo ao fim. Existem momentos legais e interessantes, mas que passam longe de oferecer uma boa construção de personagens. E quando as coisas começam a engatar, muitas vezes a história é parada obrigatoriamente para o jogador fazer missões secundárias. Em outras palavras, é um roteiro legal que serve como um plano de fundo interessante para o jogo acontecer, mas não espere grandes momentos emocionais que a franquia sempre trouxe. O que importa mesmo é o gameplay. Confesso que desde o começo a nova abordagem me cativou. XCOM é uma ótima franquia e são poucos jogos que adotam a perspectiva isométrica e a jogatina tática por turnos. Como Gears of War é uma série que tem terreno fértil de sobra para experimentar o gênero, a ideia sempre foi positiva. E de fato, a experiência valeu a pena. Gears Tatics é um prato cheio tanto para os fãs da série, quanto para os amantes de um bom gameplay tático. Apesar de seguir a escola XCOM de jogabilidade, o novo game da Microsoft traz algumas alterações, incluindo adições no combate e remoções de gerenciamento da equipe. Diferentemente de XCOM, Gears Tatics abandona a malha tática e deixa a movimentação mais livre, e por consequência, um pouco mais desafiadora. A parte legal é que existe um visor de combate que sempre mostra quais inimigos estão na sua mira e vice-versa, o que garante um leque de opções na hora de tomar as suas ações. Pode se preparar para usar os pontos de ação para atirar, se proteger, recarregar e usar habilidades. De fato, usar uma fórmula parecida trouxe um saldo positivo. Contudo, o grande diferencial aqui é que Gears Tatics é muito mais voltado para ação isométrica do que para táticas de camuflagem, abordagens diferentes e avanço lento que vemos em XCOM. O game se apoia mais em habilidades dos personagens e na progressão de classes, do que no level design em ações furtivas. As habilidades são muito mais presentes, com cada uma das quatro classes se especializando em algo. Existem execuções que eliminam qualquer inimigo, e finalizar um adversário caído garante um turno extra. Portanto, no fim você deve ver o que tem em mãos para garantir o melhor turno possível. Particularmente, acho que a falta de opções mais táticas é algo que tira a profundidade de jogos do estilo, mas a abordagem com mais ação também não deixa de ser ruim, já que traz um ritmo muito mais acelerado a cada partida. Em outras palavras, é um XCOM mais direto ao combate e sem o gerenciador de base. Sem dúvida alguma, Gears Tatics é um jogo desafiador, o que é ótimo para o gênero. Eu comecei no modo experiente, que é o difícil, e jogando dessa forma, devo confessar que tive que repetir diversas vezes muitas das missões do jogo. A malha tática mais flexível e sem os quadrados fixos do XCOM ajudam a apimentar a dinâmica, e muitas vezes, os inimigos podem te atacar de ângulos que você não imaginaria. Além disso, mesmo sob cobertura existem diversos adversários que podem adicionar efeitos negativos ao jogador, ou até mesmo ataques corpo a corpo, como os Ratches e os Tickers, que podem tirar o personagem da cobertura. Outro ponto interessante é que todas as ações inimigas são aleatórias. Basta recarregar uma missão e ver os inimigos diferentes surgindo de pontos diferentes. E se você acha que pode salvar o jogo a qualquer momento para evitar os erros, pode tirar o cavalinho da chuva. O jogo lida com checkpoints fixos, e de vez em quando, nem mesmo recarregar os pontos de controle vai te ajudar. E é necessário reiniciar a missão por conta de todos os erros. E com o modo herói ligado, nem mesmo isso é possível. O problema é que essa curva de dificuldade é um pouco alta e desnecessária demais em certos momentos. E há poucas ações que o jogador pode tomar para se precaver. Por não existir stealth no game, de nada adianta ir com cautela, pois assim que o inimigo está no seu raio de visão, todos do mapa se movimentam. Além disso, há missões com contagem regressiva de turnos, o que acelera as ações. Algumas armas e classes podem ser punitivas demais. A Nasher, shotgun do jogo, muitas vezes tem precisão de 60% com o inimigo colado na cara do personagem. Diferentemente de XCOM, que a precisão não era algo tão punitivo e recompensa o jogador a buscar terrenos altos ou se manter escondido dentro de casa. A realidade é a seguinte. Gear Statics depende da sorte. A sorte de vir um inimigo X em vez do Y. A sorte de os seus tiros que seriam certeiros atingirem o inimigo ou até depender um pouco do comportamento aleatório da inteligência artificial. Em um jogo tático, a sorte existe, mas nunca é um fator determinante, já que a maior recompensa é sempre driblar a sorte e optar pelo melhor caminho, né? A parte legal das missões de Gear Statics com certeza são os inimigos. Os objetivos até dão uma variada, mas a repetição acaba pegando depois de poucas horas. Entretanto, os adversários são o brilho da experiência e ditam um ótimo ritmo de novidades pra ver do começo ao fim. A cada ponto importante da campanha, o jogador é apresentado a criaturas diferentes pra enfrentar, como os Tickers, que explodem próximo do personagem e se aproximam mais se você errar os tiros. Os Granadeiros, que são difíceis de morrer e se tornam mais fortes quando recebem dano. Os Boomers, que são extremamente resistentes e lançam granadas poderosas. E muito mais. Desafios pra enfrentar não faltam. E quando as coisas começam a ficar mornas, Gear Statics apresenta níveis bem diferentes e até mesmo chefões, que mudam completamente a dinâmica da jogatina. Infelizmente, esses pontos altos são bem mais escassos. Em grande parte do tempo, o jogador deve repetir missões com os mesmos objetivos e, às vezes, até mesmo nos mesmos cenários. Esse é o caso da maioria das missões opcionais, que, na verdade, não são tão opcionais assim, já que o game força que você jogue pelo menos duas a três delas pra progredir, quebrando o ritmo agradável da jogatina. Como recompensa, você ganha novos recrutas pra usar em outras missões, mas que não têm outros propósitos, como construir bases e equipamentos igual em XCOM. Outras recompensas são os equipamentos pra modificar os seus gears, como lunetas que aumentam precisão, armaduras que dão mais saúde e muitos outros elementos que ajudam a construir uma build bem interessante. Ao final da campanha, que dura cerca de 25 horas, eu tinha um sniper com alta taxa de acerto e grande chance de acerto crítico, e um brutamontes capaz de parar as investidas inimigas. E se você acha que Gears Tactics é algum projeto paralelo com um orçamento menor, se engana. O jogo é muito competente graficamente e traz diversas opções bem avançadas no PC pra ter um game no nível de Gears 5. Eu joguei numa RTX 2080 Super e consegui rodar tudo em 4K, Ultra e em 60fps, mas também testei em uma GTX 1070 e tive resultados positivos em 2K, quase com tudo no Ultra e um frame rate variável acima dos 40fps. O legal é que o jogo pode ser escalado pra cima e pra baixo, então até PCs mais humildes devem ser capazes de rodar o game, mas espere por problemas de renderização e upscaling em efeitos de transparência, como nos cabelos. Gears Tactics é uma entrada interessante na franquia e tem seus pontos fortes, mesmo que não adicione tanto a história da franquia ou traga elementos táticos tão densos quanto a XCOM. Sem dúvidas, é algo que a Microsoft pode continuar no futuro e aprimorar cada vez mais esse primeiro modelo, que pro iniciante já acertou bastante coisa. Eu sou o Vini e essa foi a análise de Gears Tactics. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e também de se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo do mundo dos games. Bons jogos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho